Oi gente, bem-vindos mais uma vez a Histórias Inspiradoras e hoje eu estou aqui com o Rafael que eliminou 33 quilos Rafa, é isso mesmo, o guerreiro fitness é um prazer enorme estar aqui com você Rafa e as pessoas que estão aí do outro lado da telinha com certeza querem conhecer um pouquinho dessa história para que elas possam também alavancar sonhos em suas vidas Rafa, conta um pouquinho aí para nós da tua história desse início como é que o Rafael se sentia tendo 33 quilos a mais Gente, literalmente uma pessoa obesa, sedentário, cansado não tinha ânimo e nem pique para fazer nada só queria estar em casa de boa comendo, vendo seriado esse era o Rafael, era né, porque hoje eu sou totalmente uma pessoa ao contrário E vamos conhecer essa história aí, né, para a gente com certeza e dividir essa história tão bonita Ô Rafa, e sempre foi assim? Como é que foi esse início aí da tua vida, né? Olha, eu desde pequeno sempre fui gordinho, né, desde os 7 anos em diante depois que eu fiz um tratamento de bronquite asmática sarei ali, melhorei, fiquei bom família, minha mãe é cozinheira meu irmão abriu uma padaria, então desde sempre muita coisa não natural, não sadia e eu ali, né, comendo irregularmente então foi assim, né, o meu processo onde eu acabei me tornando uma pessoa obesa Ô Rafa, e o que que te fez mudar? O que que te levou a dar um start diferente aí para que esse momento aí acontecesse na tua vida? Então, o meu start eu posso colocar ele em duas fases, né uma que foi quando eu fui amarrar o meu cardaço do tênis e a minha barriga não deixou aí aquilo ali me deixou muito desmotivado e muito triste muito triste mesmo e o segundo foi na praia, verãozinho na praia pegando o sol, eu senti uma sensação estranha, né fui olhar minha barriga estrias, várias estrias ficaram avermelhadas isso, chorei muito, chorei muito foi bem complicado e a partir dali eu comecei assim chega, eu não quero mais isso pra mim eu preciso tomar uma atitude ou tu continua sempre nessa como eu tava, né, naquela vida como eu tava, que não era uma vida boa literalmente ou tu muda tu escolhe o que tu quer pro teu futuro, né O que faz tu vencer todos os dias te motivar a seguir em frente com esses projetos? O que te faz? O que que é isso na tua vida? Olha, minha motivação é eu ter fé eu acreditar que eu sou capaz de fazer as coisas acontecerem não é esperando sentado que vai estralar de dedo e tudo vai acontecer de uma forma assim que você não vai precisar de esforço não, eu descobri que você precisa lutar ter objetivos, ter muito foco muito foco mesmo assim, ó e muita resiliência pra te poder mudar porque senão, tu não consegue E o que que foi a transformação de hábitos? O que que foi esse dia a dia? O que que tu fez? Como é que tu chegou aqui juntinho da gente da nossa equipe? Conta um pouquinho dessa parte dessa história aí pra gente Eu era uma pessoa que bebia muito saia todo final de semana e eu gastava muito com isso gastava muito mas eu não botava na ponta do lápis então eu tive, como a Jo falou aquele start de ter uma iluminação onde eu parei e pensei e disse não, vamos mudar isso também eu peguei e comecei a somar todos os meus gastos e esses gastos começou a ser assim muito grande e muito assustador eu assim, não vou converter esses gastos em saúde Olha, que legal isso Gente, resumindo, tá? O que eu investi em profissional não era o equivalente ao que eu gastava, tá? Eu gastava muito mais Olha, gente Tá ouvindo essa história? Que legal Então, hoje eu sou uma pessoa que não sou mais sedentário sou literalmente uma pessoa muito ativa gosto de fazer exercícios caminhada Eu fui pra São Paulo fazer um curso e lá eu fiquei três dias Meu Deus, eu não conheço nada aqui nessa cidade fiquei dentro do apartamento o que eu vou fazer? Acessei o site e ali eu pude fazer alguns exercícios principalmente da respiração que eu acho o máximo eu tô treinando bastante porque daí eu fui fazer abdominal fiz uma caminhada também ao redor do quarteirão lá e depois fiz os exercícios então assim, me ajudou muito postura como tu explica isso foi muito top muito top mesmo Então eu quero te convidar pra acessar o nosso programa fitnesstransforma.com.br pra transformar de vez a sua vida e às vezes um simples um pequeno investimento vai fazer toda a diferença na conquista dos seus sonhos Faça parte desse time Guerreiras e Guerreiros Fitness e venha dar o seu depoimento e inspirar pessoas a ter uma mudança de direção O Rafa, ele está inserido dentro de um grupo das nossas Guerreiras e Guerreiros Fitness onde todos os dias ele recebe mensagens as pessoas compartilham receitas se motivam conta um pouquinho o que que está fazendo parte desse grupo Rafa? Olha gente falar desse grupo é sensacional porque assim assim que eu comecei a fazer parte dessa família toda porque eu posso chamar de família porque o laço afetivo que foi formado é muito grande esse grupo o que que acontece assim que eu fui inserido nesse grupo eu comecei a ter conhecimento de pessoas do dia a dia que enfrentam as suas dificuldades tanto para emagrecer pessoal que às vezes a gente acaba se conectando e tendo mais intimidade com o próximo e acaba tendo as habilidades que eles compartilham as histórias então automaticamente isso vai me dar mais motivação onde a pessoa também compartilha receita a gente acaba postando muita foto dos nossos pratos e tem dia assim que é um show de fotos de inspiração o acabamento o detalhe porque eu acho que comer é uma arte também como é que o Rafa se sente hoje? nossa me sinto muito bem até estranho de falar me sinto leve literalmente muito disposto me sinto muito mais bonito muito mais atraente porque eu me olhava no espelho via uma pessoa gorda e eu olhava se tu não é essa pessoa que se enxerga entende? eu não me via daquele jeito Rafa que mensagem tu poderias deixar para as pessoas que estão nos assistindo para as pessoas que também tem hoje os mesmos anseios pelos quais você já passou qual é a mensagem que tu poderia deixar para essas pessoas? olha João a mensagem que eu posso deixar para você que acredita na sua força de vontade lutar pelos seus objetivos não adianta esperar sentado que algo vai acontecer com estralar de dedo que você vai emagrecer facilmente não acredita que você é capaz vá atrás dos seus objetivos isso é para qualquer questão da sua pessoa mas se você quer emagrecer vá atrás foco força e muita vontade muita determinação que lindo gente parabéns Rafa essa história é linda demais totalmente inspiradora você é um guerreiro inspirador um presente de Deus nas nossas vidas e é isso gente continue firme nos seus propósitos e eu te convido mais uma vez não perca tempo conheça o programa Fitness Transforma conheça depoimentos de histórias reais de pessoas como Rafael que resolveram dar um start na sua vida lá você vai encontrar tudo o que você precisa para conquistar o corpo e a saúde dos seus sonhos nos vemos nos próximos vídeos no 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 Legenda Adriana Zanotto